Bom dia, quarto ano! Vamos com a Tia Adriana para mais uma aulinha? Continuaremos a estudar a divisão com dois algarismos no divisor. Prestem bastante atenção no exemplo que a Tia Adriana vai dar hoje para vocês. Vejam só essa continha. 80 e 4 dividido por 41. Como que a gente começa essa continha? Perguntando. 8 balas, dá para dividir para 41 crianças? Não. E 84, dá? Dá. Então, eu vou usar o 84. O 8 vai ficar com o 4, que é o primeiro que fica com o primeiro, e o 4 vai ficar com 1. A tabuada de quem eu tenho que fazer aqui ao lado? Tabuada do 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Vamos lá. Então, eu tenho que ver quanto que é o 8 na tabuada do 4. Quanto que é o 8 na tabuada do 4? Tem? Tem. É o 8, que é o 8, que é o 8, que é 4 vezes quem? 4 vezes 2. Coloquei o 2. Eu vou ver o 4 na tabuada do 1? Não. Eu vou voltar multiplicando aqui. 2 vezes 1, para chegar no 4, que é o 4, que é o vermelho com o vermelho de caldo. 2 vezes 1, 2. Para chegar no 4, 2, 3, 4, 2. Sobrou 2 ali, não tem problema. 2 vezes 4, 2 vezes 4, 8, 8. Para chegar no 8, 0. Tem número para baixar? Não. Então, eu acabei. Essa pontinha deu 2, resto 2. Ela foi uma pontinha não exata. Tudo bem? Às vezes as pontinhas são exatas e às vezes não. Não tem problema. Vamos fazer mais um exemplo, para entender melhor? Se a tia Adriana colocasse a seguinte pontinha para vocês. 28 dividido por 3. Duas barras, dá para 13 crianças? Não. E 28, dá para 13 crianças? Sim. Então, nós vamos usar 28. O 2 fica com 1. E o 8 fica com o 3. Tabuada de quem eu deveria fazer? Do 1, mas tabuada do 1 é muito fácil. A gente não precisa fazer. Quanto que é 2 na tabuada do 1? 2. Eu vou ver 8 na tabuada do 3? Não. Eu vou voltar multiplicando. 2 vezes 3, 6. Para chegar no 8, 6, 7, 8, 2. 2 vezes 1, 2. Para chegar aqui no 2, nada. Tem número para baixar? Não. Então, eu acabei. Essa pontinha também, por coincidência, deu 2. 3, resto 2. Viu só? Meninos, peguem o caderno de matemática agora. Pulo uma linha da última continha que vocês fizeram. E vamos copiar as continhas de hoje. Caneta azul, cabeçada. Colégio Santa Luscoque. Guair, hoje é dia 26 de agosto de 2020. Pulei uma linha. Divisão. Pulei mais uma linha. E vamos copiar as continhas de hoje. Lembrando que é uma embaixo da outra. Depois vocês vão pular uma linha e fazer embaixo. Serão 4 continhas também, igual na aula passada. A, B, C, D. A primeira é 48 dividido por 23. A segunda, 85 dividido por 41. A terceira, 59 dividido por 11. E a quarta, 89 dividido por 43. Terminem de copiar, pulem uma linha e façam aqui embaixo. Ok? Meninos, agora nós vamos para a coxinha. Vamos aprender simetria. O que é simetria? Se vocês observarem certos objetos, até mesmo o corpo humano. Se a gente traça uma linha aqui, no meio do corpo humano, uma linha imaginável, as duas partes ficam iguais, não ficam? As duas partes ficam iguais. Isso quer dizer que é uma figura simétrica, que possui duas partes iguais. Por exemplo, o coração. Se eu traço aqui uma linha imaginável, um eixo, essa linha é chamada de eixo de simetria. As duas partes ficam iguais, só que uma é espelhada na outra. É como se eu dobrasse aqui e encaixasse. Por exemplo, as mãos. Eu tenho uma mão, tenho outra mão. Elas estão simétricas. Se eu dobrar, elas encaixam. Eu não posso fazer uma mão assim e a outra assim. Aqui não é simétrico, porque se eu dobrar, ela não encaixou. Ficou um dedão para cá, outro dedão para cá. Por exemplo, a letra A. A letra A tem um eixo de simetria? Tem, ó. Aqui. As duas partes ficaram iguais e ficaram espelhadas. Se eu dobrar, elas se encaixam. E, por exemplo, a letra O. Ela tem dois eixos de simetria. Um em pé e um deitado. Bem legal, né? Eu quero que agora vocês peguem a apostila 6 e abram na página 320 para fazermos o exercício 1. Vejam só. No texto teórico, mostramos um exemplo de cocara indígena, que apresenta elementos simétricos. Olha aqui o exemplo. Se vocês olharem esse colar indígena, se a gente traçar uma linha imaginária aqui, ó. As duas partes ficaram iguais e se dobrar, elas se encaixam, né? As cores usadas, ó, foram simétricas. Daqui, igual de cá, né? Vejam só. Nele, vemos que as penas apresentam disposição simétrica em relação a um eixo de simetria vertical imaginário, que a Tia Adriana acabou de riscar aqui para mostrar para vocês. Agora é com vocês, meus amores. Inspirem-se na forma simétrica das penas e pintem esse cocar de acordo que ele tenha um eixo de simetria na vertical, ó, assim. Ou seja, a parte de cá tem que ficar igual à parte de cá. Vocês podem escolher as cores que vocês quiserem. Pintem bem bonito, com bastante capricho, quero ver. Vamos agora para a página 321, o exercício 2. Vocês vão pensar junto comigo. Uma canoa indígena, em alguns casos, é feita apenas com um tronco de árvore e esculpida de tal forma que apresenta, perdão, um eixo de simetria assim, ó, na horizontal. Meninos, por que a canoa apresenta simetria? Eu não vou explicar da canoa, mas eu vou dar um exemplo parecido. Pensa num avião. Um avião, a parte direita é igual à parte esquerda. Por quê? Pensa num avião, se ele tivesse uma asa assim pequenininha e uma asa assim grandona. O que ia acontecer? Ele ia ficar em equilíbrio no ar? Não, por isso que o avião tem que ter simetria. As duas partes têm que ser simétricas. Para ter o quê? O equilíbrio. Será que o mesmo vale para a canoa? Por que será que a canoa tem simetria? É para equilibrar? Vocês vão escrever aqui para a tia Adriana, se for. Peguem agora a página 323 para fazermos o exercício 4. E no trabalho de arte, a Beatriz, ela deveria desenhar a figura simétrica a essa que está aqui, ó. Qual dessas alternativas que tem a figura simétrica a essa? Lembrando que simetria não é apenas ter o mesmo desenho. Eles têm que dobrar e se encaixar. Encontrem qual dessas alternativas que tem esse desenho e marquem para a tia Adriana. Vamos agora estudar o que são palíndromos. É bem interessante. Palíndromos são palavras, números ou frases que se a gente lê normal e se a gente lê de trás para frente, a palavra fica a mesma. Vejam só. Leiam para a tia Adriana aí em casa. Ovo. Assim fica ovo. Lê de trás para frente. Ovo. Leiam a palavra. Ama. 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 Lê de trás para frente. Ama. Leiam a palavra. Arara. Ara. Lê de trás para frente. A-ra-ra. Essas três palavras são palíndromos. Nós temos números também. Que número é esse? 121. E se lê de trás para frente, 121 também. Com base nisso, eu quero que vocês peguem a pochila. Na página. 331, para fazermos o exercício 1. Então, a tia Adriana falou para vocês a respeito do palíndromo. A seguir, indicamos algumas frases que podem indicar ou não a formação de um palíndromo. Observem com bastante atenção e marquem com X quais dessas frases são palíndromos. A tia Adriana vai fazer só a primeira para vocês verem. Depois vocês vão analisar as outras. O lobo ama o bolo. Vamos ler de trás para frente. O lobo ama o bolo. Ficou a mesma frase. Então, essa é palíndromo. Analisem as outras três. E as que derem palíndromo, vocês vão marcar no X. Nessa mesma página 331, eu quero que vocês façam o exercício deles. Algumas multiplicações indicam resultados muito curiosos. Depois de uma calculadora, então nesse exercício vocês vão poder usar a calculadora, vocês vão resolver cada uma dessas multiplicações. E vão anotar o resultado. Com base nos resultados que vocês anotaram, vocês vão responder os itens A e B, que estão na página 332. Meninos, agora nós vamos para a página 333. Eu quero que vocês façam o exercício assim. Traçar os eixos de simetria em cada letra. E quando não tiver, porque tem letrinha que não tem, eixo de simetria. Vocês vão escrever? Não tem. Combinado? Para fecharmos a aula de hoje, eu quero que na página 339, vocês façam este exercício 10. Vocês vão terminar a pintura de forma que as duas partes fiquem simétricas, ou seja, iguais, e que se dobrar, elas encaixem. Então, presta atenção. Por exemplo, a porta aqui. A porta é um, dois quadradinhos, um, dois. Então, de que cor que eu tenho que pintar a porta? De marrom, não pode pintar de outra cor. Pronto, ó. Pronto, focimento. Vocês vão terminar todo este desenho. Quando terminar de fazer todas as atividades, fotografe e mandem para a Tia Adriana fazer a correção. Combinado? Bom trabalho, um beijo. E tchau, tchau. Até a próxima aula. Tchau, tchau.